Fala galera, estamos aqui no Prelude, eita nossa, já passou o Carnotoro no meio da manada, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento, dessa vez de manada de Mayasauro ou Mayasaura, fale como queira, estamos avançando aqui em meio a floresta por causa dos perigos que estão ao redor, tem um cara sangrando aqui que eu vi, não sei quem é, tomou uma mordida. Olha o Carninho, olha o Carninho, toma, acertei, ah, pegou nele, pegou nele que eu tenho certeza, só para ele ficar esperto ainda que ele ia atacar a manada, tem um Carnotauro e também tem alguns Alossauros ali atrás, eles estão tentando pegar alguém ali desprevenido, que esteja meio moribu, toma, nossa, tomei uma mordida do Carno, maldei cabeçada nele de novo, vamos correndo já para cá, cadê ele, para onde ele foi, ali ó, passou no meio, Mano, já tomou altas cabeçadas e mesmo assim ele avança, esse cara é persistente, vamos por aqui ó, pegar ele agora, ó, 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 aqui ó, ó, toma, vamos pegar, ah, vai tomar, vai tomar, vem aqui, toma, já deu uma cabeçada, olha os Alossauros chegando ali ó, eu falei que tinha, estou se aproximando já, eita, o outro cara apareceu, toma, acertei, mais uma cabeçada no Carnotauro, o Carnotauro agora foi embora e os Alossauros se aproximando, vou ameaçar já também, vamos ali, e tomou mordida, o verdinho quase foi, nossa, o outro deu cabeçada, vamos avançar, avançar, no meio dessa ravina aqui sinistra, eita, tem uma partezinha aqui ó, que todo mundo vai ter que ficar meio encolhido para passar, aí, enquanto isso os Alossauros lá tentando pegar alguém, outro caiu, já era, quebrou a perna, um quebrou, e aquele que caiu, que a gente viu, não quebrou, o cara teve sorte, velho, ó o Alossauros aqui, não, ó isso, dá cabeçada nele, e deitou ali, já era, deitou, vou ameaçar, vou sair correndo, vamos sair correndo, ô, 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 calma aí, e já, tá rolando uma pauleira ali atrás, Ah, vamos ajudar galera, vamos ajudar, Não se preocupa, tô chegando para ajudar, toma, aí, já dei cabeçada, esse aqui ó, já era, pega ele, pega ele, isso aí, aí, ah não, derrubaram, nossa, derrubaram, Já era, vamos fugir agora, dá no pé jacaré, pedi socorro aqui, e sai correndo, aproveitar que a gente só tomou uma mordidinha, então dá para fugir bem, Os outros são lá na frente já, estamos muito para trás, eu tentei voltar ali para proteger o Maia que estava caído, mas não teve muito o que fazer com ele, coitado, Tem um espinossauro aqui ó, ó, eu vi esse espino hein, ó o espino aqui, já pegou, são dois espinos? Ah não, é um só, o cara conseguiu pegar ali velho, Coitado do Maia-Sauro, era um verdinho, tá, chegamos aqui na manada, perfeito, já deitamos aqui, já visualizo, 2,8 de sangramento, tranquilo, dá para recuperar, Sobrou bastante ó, perdemos acho que dois, por enquanto, por enquanto né, é claro, Ih rapaz, tem um Maia-Sauro aqui que não aguentou o sangramento, acabou caindo aqui, já era, então é o terceiro que a gente perde, Meu sanguinho aí ó, já passou, continuamos a avançar aqui na cautela, acelerando, na cautela correndo, Passar aqui ó, os Alossauros gritaram lá atrás, e a gente continua seguindo o rio, vamos embora, Os Maia-Sauros em alta velocidade aqui, fugindo de todos os predadores, os sobreviventes que, possivelmente, em sua grande maioria, devem estar, Nem o Monibum, caraca, não, nosso Tinosaur Rex, nosso Tinosaur Rex deitou, ele deitou e quebrou a perna de outro, E tem mais um Rex aqui, não, mais um que caiu, nossa, vou ameaçar, Ih, já deu o grito ali de vitória, eles pegaram três Maia-Sauro, nossa, a gente já perdeu acho que metade do grupo agora, Mas continuamos correndo aqui em alta velocidade, eu tô em último lugar, mas não tem problema, só tem que ficar atento mesmo, Calma aí, passar por aqui, passar pelo meio, e eu acabei de escutar, eu acho que era Acro, mas eles estão longe, Então, pelo menos isso, vamos continuar correndo aqui, e torcer pra não achar mais nenhum carnívoro, Senão, se continuar com esses ataques sinistros, a gente vai perder todo mundo, não vai chegar ninguém lá no final, Pior que é verdade mesmo, perfeito, estamos chegando aqui no oásis da cachoeira, muito bom, Só temos que continuar correndo, eu não sei se eles vão parar ali pra tomar água, eu acho que sim, Ó, o líder ali, que é o Golden, ele parou, perfeito, vai dar pra recuperar um pouquinho agora, muito bom, Eu até vou tomar água, aproveitar, né, da pausa, não podemos dar bobeira, galera, tem que aproveitar cada minuto, Cada segundinho ali conta, aí, muito bom, agora eu vou pro outro lado aqui, e deitamos aqui, ó, E claro, observando ao redor, sempre atento, olhando em todo lugar, É que olha, olha aqui, hein, Ah, não, tem algum carnívoro aqui na frente, mais carnívoro pra atacar a gente, eu ouvi o gritinho, Tá meio longinho ainda, mas parece, pode ser que eles estejam se aproximando, Porque a galera de Maia aqui não para de gritar, né, para agora, Então, eles devem ter escutado e estão vindo pra cá, E a gente vai dar de cara com eles, talvez, Espero que não, né, porque a gente já sofreu muitos ataques, Perdemos muitos membros aqui do grupo, Embora a gente tenha bastante ainda, A gente sofreu bastante no ataque aí, dos Tiranossauros Rex, Ataque do Espinossauro, dos Alossauros, Até do Carninho ali no começo, Embora a gente não tenha perdido ninguém, Teve alguns que ficaram machucados, né, sangrando, Ficou muito triste com a notícia dessas, Ah, Espinossauro, e o cara tá vindo, ó, Ó, tá vindo um bom lado, Correr aqui pro ladinho, Ih, tá indo atrás do Golden, o nosso líder, Ô, volta aqui, Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, Toma, toma a cabeçada, Toma a cabeçada, Trolei o Espinossauro, E o Espinossauro, chamei a atenção dele, Ele ficou sem ninguém, Caraca, galera, fui herói agora, na moral, Fui herói, pode falar, Fui ali atrás do Espinossauro, chamei a atenção, Dei duas cabeçadas, o Espinossauro ficou tonto, E agora, Ui, Tá, nossa, Outro espino, Por essa eu não esperava, Vamos chegar, Ó, cabeçada, Ih, Ai, socorro, Tá atrás de mim, Ah não, é o Maia, Que susto, Mas beleza, Continuamos correndo, Aí, eu acho que eles não pegaram ninguém, E gritaram lá, ó, Ha, Tão gritando, Gritando ameaça, Porque não conseguiu, Foi falho, Foi falho, Seu ataque Espinossauro macho, Chegou do meu lado do nada, Muito falho, E eu espero que realmente ninguém tenha sofrido nenhum ataque, Eu acho que não, Conseguimos sair com vida, Maravilha, Vamos continuar seguindo aqui, Eu sabia que tinha carnívoros, Eu só achei que era acro, Mas, Era espino, Mas tudo bem, Errou, Ó, O Espinossauro chegando sorrateiramente atrás de nós, E aqui na frente eu vi alguma coisa ali no meio do mato, Paradinho ali, Tá vendo, Ha, Ha, O cara acha que eu não tô vendo, Tirando só no Rex ali, Só observando, Ameaça ele, Aí, Ameaça aí, Todo mundo viu? Acho que viu, E o Espino vindo, O outro também, Os dois sinistros, Ali, Mandou amizade pro, Ah, Deu meia volta, Ah, Não, Voltou, Ha, Tirando só ali na moita, E o Espino mandou amizade, Aí, Ficou com medo aí, Espino? Covarde! Pronto, Deitar um pouquinho, Descansar, Depois dessa correria frenética, O Espino tá vindo, O Rex desistiu, Tem dois Rex, Tem mais escurinho ali, E vai pegar o Maia, Pegou, O Maia nem viu da onde veio, E tem família, Ó, Ó o pequenininho ali, Atacando, Ei, Tem família, Vambora, Vamos deixar, É, Já era, Caiu, Coitado, O Maia nem viu da onde veio, O ataque do tiranossauro Rex, Tadinho dele, Vai fazer o que? Tem que ficar atento, Né galera, É que a gente fala, Ficar sempre observando ao redor, A gente fala muito isso, Porque tem que ser mesmo, Pode vir o ataque de onde tu menos espera, Ainda mais quando tá muito silêncio, Eu tô no meio do mato, Escondido, Só esperando que nem aconteceu ali, Né, No caso, Enfim, Vamos continuar correndo aqui, Marchando ao nosso objetivo, Tentando sobreviver a qualquer custo, Eu, Sinto muito mesmo, Ha, Bom galerinha, Depois da gente correr bastante, Finalmente estamos chegando agora, No nosso objetivo já, O outro tá tomando banho aqui, Calma cara, Deixe chegar mais, Espera aí, Calma, Ha, Estamos chegando bem ali na frente, Não falta muito agora, Foi bem frenético, Até tivemos vários ataques aí, De tiranossauro Rex, Espinossauro, Alossauro, Muito tiranossauro, E muito espinossauro, Ha, Mas estamos bem aqui, Conseguimos chegar, Sem salvos, Maravilhosa, Tem dois maias aqui junto comigo, É bem por aqui, Cadê, Ali, Eu acho que é por aqui, Aí, Chegando aqui, Muito bom, Só tomar um pouquinho de água, Até se ver que eu não preciso, Não, Não vou tomar água não, Vou atravessar para o outro lado, Aí, Vou continuar correndo, Eu escutei agora galimimos aqui, E rapaz, Galimimos trolladores, Está ao redor, Tem que cuidar para ele não atacar a gente, Brincadeira, Até parece, Ele é da paz agora, Não sei Henrique, Parece falso, E finalmente chegamos aqui, Muito bom, Já meio cansados, Devido a grande correria, Que a gente teve, Mas conseguimos chegar, Sem salvos aqui no local, Muito bom, E bom pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado, Se divertido, Não esqueça aí, De deixar o seu likezão, E principalmente, Estivar o sininho, Para receber as notificações, Dos próximos vídeos, Eu agradeço demais, E olha só, Não é que tira o galimimos trollador mesmo, Ali atrás, O guia chegou no local, Detérmino do evento, A manada era 5 minutos, Para sobreviver, Ao passar do tempo, Então é isso aí, Né galera, Agora a gente fica por aqui, E rezar para não vir nada, Mas, Realmente chegamos no nosso objetivo, Valeu, Fui, Até a próxima, Transcrição e Legendas Pedro Negri